Música Ai de mim que sou romântica Kiss me, kiss me, baby, kiss me Pena que você não me quis Não me suicidei por um trecho Ai de mim que sou assim Romântica 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 Toda vez quando eu me sinto rejeitada Me dá um mal na garganta Eu choro até secar a água de toda mágoa Depois eu passo pra outra Como um mutante No fundo e sempre sozinha Seguindo no meu caminho Ai de mim que sou romântica Kiss me, baby, kiss me Pena que você não me quis Não me suicidei por um trecho Ai de mim que sou assim Romântica 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 Wa, 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 ra Aplausos